O que é o Parto Humanizado? O que é o Parto Humanizado? Sim, a decisão foi para fazer o parto em casa? Foi o parto domiciliar, exatamente. Ela seria assistida por alguém ou sozinha? Seria assistida por uma equipe total, né? Duas enfermeiras obstetras, uma doula e um médico obstetra de backup e um pediatra de backup. E o que é que aconteceu? É assim, alguns dados técnicos eu não consigo te dar, né? Sim. Mas assim, a cada 10, a cada 100 partos, enfim, sempre ocorre alguma intercorrência pós-parto, assim que termina o parto. No caso da Alice, ela teve um pouco de dificuldade para respirar. Ela estava com um batimento cardíaco normal, mas ela não respirava. Então assim, as enfermeiras fizeram os procedimentos, que eu também não tenho informações técnicas sobre isso, né? Mas fizeram os procedimentos necessários. E quando o SAMU chegou na nossa residência, a Alice já estava assim, instável. Ela já estava com gaspins, que são aquelas forças para respirar. Então ela já estava respirando. Inclusive o SAMU, ele veio num carro que não era ambulância, né? Era um carro normal, mas o atendimento deles com a Alice, assim, eu não tenho nada a julgar negativo, né? Foi encaminhado, eu fui com ela até o hospital e quando eu cheguei no hospital, ela já estava totalmente instável. Estava bem, estava bem. A sua esposa teve uma complicação com a hemorragia, foi isso? Não, exatamente. Foi assim, nós já tivemos um parto humanizado domiciliar do meu filho mais novo. Ah, mas o outro já teve também? Exatamente. E não teve nenhuma intercorrência, nenhum problema, nada, foi totalmente normal. Porém, a minha esposa teve uma laceração de grau 2, que é algo pequeno, só que rompe algum vaso. Então a minha esposa, ela tem essa, vamos dizer assim, uma facilidade de perca de sangue no parto. E nesse ocorreu a mesma coisa, teve uma laceração e rompeu algum vaso, então ela teve sangramento. Só que assim, como já foi levado a bebê sem a mãe e eu já estava com a bebê lá também, as enfermeiras optaram em levar a mãe também, ligaram para o SAMU e o SAMU veio e recolheu a mãe também. Mais segurança para todo mundo. Agora, ok, você me faz um relato, aconteceu, isso é possível de acontecer. Exato. Foi tudo muito bem atendido pelo SAMU e legal. Mas aí teve uma nota que saiu e você ficou possesso, você também foi lá e postou. Agora com as mídias sociais tudo muito rápido, você não gostou muito do que se falou, se faltou com a verdade, foi isso, Ronaldo? Na verdade, assim, eu não fiquei possesso e eu não postei nada. Ah, não foi você? Não, isso, foram outras pessoas e nos marcaram na postagem. Ah, que chato, né? Não, mas assim, o ponto de vista deles é o ponto humanizado do parto, que é o mesmo ponto nosso. Assim, a Organização Mundial da Saúde, ela nos libera para ter o parto aonde a mãe, a gestante, se sinta melhor e aonde tem uma equipe assistindo. Sim. Certo? Então, assim, nós fizemos domiciliar. O lance da notícia em si, eu não li ela por completa, mas assim, o título, o primeiro título que depois eles alteraram, né, é que nos assustou um pouco. Tipo, o parto domiciliar quase termina em tragédia. Nossa! Exato, e daí depois eles falaram que mudaram um pouco o título e eu não me recordo exatamente. Mas assim, foi um pouco aumentada a notícia, sabe? A minha filha, ela teve dificuldade de respirar, foi feito todo o procedimento e foi chamada o SAMU mais por uma precaução, entendeu? E como está a sua filha hoje? Excelente. Está tudo bem? Eu estava com ela no colo até agora há pouco, ela mama muito bem, ela é bem cabeludinha dos olhos azuis, morena. É Tayla ou Tayla? Tayla. Tayla é o nome da esposa, ela está bem? Está excelente também. O parto em casa, humanizado, enfim, é tudo muito mais rápido na recuperação, né? Exatamente, é porque assim, ele respeita algumas partes fisiológicas da mulher, né? Sim, claro. Alguns procedimentos hospitalares que são feitos, e no domiciliar ele não tem necessidade disso. Não no domiciliar, no humanizado, tanto hospitalar quanto domiciliar. Então assim, eu não falo do hospitalar porque os nossos dois foram domiciliários. Obrigada. Vem mais filho por aí, o Ronaldo parou? Não, eu acho que três já é o suficiente. Tá bom, querido. Boa sorte para a Tayla, para você e seus filhos. Deus abençoe, tá? Amém, vocês também. Tchau, tchau. Tá aí o relato do pai e as duas meninas que estão aqui, Lonelle Palma Góes. Lonelle. É Rô? Rô, enfermeira de tetra e a Liliane Beringi. 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 Nossa, estou errando tudo hoje, mas ele corre, a Freud e a ginecologia de tetra. Você tem filhos? Não. Você tem? Talvez esteja grato. Talvez esteja esperando? Isso. Ai, que bonitinho, como é que vai saber? Dia 4. Ah, já, já. E tu foi humanizado? Foi parto normal que a gente chamava, né? Não, foi a nível hospitalar, né? No hospital que eu trabalhava. Mas foi normal? Foi normal, parto normal. Porque isso, Alga, surgiu em virtude, assim, existe uma portaria, né, do Ministério da Saúde, do ano 2000, que eles estavam instituindo esse parto humanizado, para que houvesse uma diminuição do número de cesáreas e o atendimento da mãezinha e do crescém-nascido de forma menos mecanizada, onde a criança fosse colocada. A vó também não disse por que mudar de nome, desculpa. Fico mudando tanto o nome das coisas. É, eles tentam. Sabe, parto normal. Eu nasci de parto normal. Você também? Também. Você também? Eu nasci de parto normal. As mulheres tinham 8, 10, 12 filhos, gente, concorda? Concorda. E tinham um corpo escultural, porque teve uma coisa, assim, de dizer que, ai, deformava, que não sei o quê, tudo para fazer cesárea, tudo para ganhar mais dinheiro, né? É uma praga isso, né? É isso, Alga, ele se voltou exatamente para essa questão da mulher ser mais presente no parto, o marido estar ao lado, a família. Claro que existem condições clínicas que impedem esse parto a domicílio, né? Mas mesmo no hospital, que ela tenha um ambiente propício. Agora, veja você, eu devo, quem está vendo a gente dizer assim, ah, mas eu queria ter o meu bebê em casa. Agenda com o SAMU, como é que faz isso? Antes, Alga, eu só gostaria de te dizer sobre o porquê, você falou, porquê mudar o nome de parto humanizado, né? Na verdade, é porque no Brasil, porque nos outros países é parto normal, como é, né? Via vaginal, enfim. É porque, para se dar uma diferença, porque o parto normal, tradicional, como ele vem sendo feito no Brasil nas últimas décadas, se tornou, de certa forma, tem muita intervenção, não respeita a fisiologia da mulher, é muito medicalizado. E o parto humanizado, na verdade, o que ele quer dizer? É o uso da intervenção, aliás, é o uso da evidência científica com o protagonismo, a autonomia da mulher, associado à experiência do profissional que atende, e esses profissionais de preferência que sejam transdisciplinar, entende? Não somente o médico. O parto, o médico, ele vai ter o seu papel, a enfermeira obstetra vai ter o seu papel, a doula vai ter o seu papel, a fisioterapeuta tem a sua contribuição, enfim. Vários profissionais trabalhando para que o parto seja, na verdade, da melhor forma, ainda, de forma mais segura, para a mulher com menos risco, com menos problemas, entende? Porque na hora de um parto, você está tudo bem, está tudo assim, você nunca sabe o que pode acontecer, né? Por isso, de você ter essa assistência, esse amparo, né? Agora, quero falar para você do doidão. Estou aqui com a Ronielle Palma Góes e também com a Liliane Bering-Froes, falando sobre parto humanizado. E a Ronielle me dizendo que chegou a casa da família que eu acabei de mostrar aqui, o Ronaldo, quanto tempo depois que a criança nasceu? 15, 20 minutos. 15, 20 minutos. A ambulância ainda estava lá. Você já vai me contar mais detalhes, deixe-me ler o que tem no WhatsApp, hein? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Aqui é que eu tenho que levantar para poder enxergar esse monitor, né? Porque ele fica mega longe de mim. Oi, bom dia, sou a mãe da Eloísa, de um ano e meio e tive parto humanizado. Devemos desmistificar o que é parto humanizado, que nada mais é do que respeitar o tempo do bebê e não ter procedimentos desnecessários com a mãe e o bebê. Parto humanizado é vida, beijos alímpicos. É isso, é o natural, né? Eu acho parto humanizado um absurdo, pois quem não tem nenhuma responsabilidade, por que é então que tem hospitais e deveriam ser processados? Eu não entendi, eu acho que ela também não entendeu muito bem o que é isso. Vai. Bom dia, Carine, o meu filho Otávio nasceu de parto humanizado, acompanhando pela mesma equipe de ontem, profissionais competentes e maravilhosos. O próximo certamente será domiciliar, se minha gestação for baixo risco. Então tá aí, ó. Mais uma pessoa que também já fez o procedimento, inclusive com a mesma equipe preparada. Você me dizia, Rony, que a sua irmã faz parte da equipe? Isso. Que atendeu ontem lá? Isso. Ela é enfermeira, é dola ou o que que ela é? Ela é enfermeira obstetra também. Tá, e aí você chegou 15 minutos depois, como é que era o quadro? Isso. Ah, e ela já estava sendo transferida à mãe, já estava dentro da ambulância, né? Mas assim, a gente estava o tempo todo, né, em comunicação. Na verdade, o que aconteceu é que é como o Ronaldo colocou, ela teve um sangramento um pouquinho... Resetivo. Isso, e como a bebê já tinha ido, realmente, assim, o parto foi totalmente tranquilo, a gente tem a filmagem, né, não teve nenhuma intercorrente. O bebê nasceu dentro da bolsa, foi um parto infelicado, quando o bebê vem dentro da bolsa, certo? E aí se rompeu a bolsa, o bebê foi para o colo, mas ele já estava... Na verdade, a Alice, ela não retirou, né, ela estava com um tônus flácido, né, que é aquele bebezinho que nasce bem molinho, pálida, então, óbvio que a gente já evidenciou que era um bebê que precisava de ajuda. Você já teve nessa história que é urgente aqui, eu tenho que chamar o Rogério Antunes, o nosso repórter, que está trazendo informações sobre Operação Gaepo, tem gente presa aonde, hein, Rogério? Bom dia! E vocês aqui, saúde, saúde, é, na área da saúde, é um problema, né? Bom, voltando, a Aline estava molinha, não estava chorando como o pai falou, e isso é comum acontecer, não? É, de cada 100 bebês que nascem, 10 vão precisar de algum tipo de ajuda. De oxigênio? Não, pode ser uma massagem no tórax, para que o bebê tenha um estímulo, ou seja, ele vai não precisar se adaptar à vida extruterina, certo? E aí, essa ajuda pode ser desde uma massagem, um estímulo, para que o bebê respire, até mesmo uma ventilação por pressão positiva, que foi o caso da Alice. Então, ela foi necessária fazer uma ventilação por pressão positiva, para que ela voltasse, ou seja, tivesse estímulo para respirar aqui fora, né? E aí, foi feito todo o procedimento. De cada 100 bebês, Aline, que nascem, 10 vão precisar dessa ajuda, certo? 1% desses 100 bebês vão precisar de uma ajuda, por exemplo, vão precisar de uma massagem cardíaca e ventilação. E, pelo menos, 1 em cada 1.000 vão precisar de massagem cardíaca de ventilação, com oxigênio e ainda adrenalina, certo? Sim, mas isso pode acontecer também? Tanto no hospital, quanto em casa. No hospital, em qualquer lugar. Exatamente. A gente observa que está aumentando, né, doutora? O número de pessoas, de mulheres, que estão buscando esse tipo de parto, para poder se recuperar. Começa por aí. É a primeira coisa da recuperação, né? Que é muito mais rápida, né? Com certeza, Alba. Hoje, a proposta é que o Brasil chegou num nível tão exacerbado de cesáreas, quase 80%, 90% dos partos eram por via de cesariana. Então, o gasto do governo aumentava o risco de morte materna, de infecções, o risco de problemas, inclusive, do bebê não conseguir amamentar, porque a mãe leva 12 horas, 10 horas, para conseguir descer o leite, para ela ter realmente amamentação. A alimentação normal é mais rápida, né? A proposta é que o bebê seja colocado ou no tórax ou no abdômen da mãe e que ele mame na primeira hora. E que o cordão seja cortado quando cessam os abatimentos. Então, que o bebê tenha fritado. É muito interessante. Depois que o cordão umbilical parou de pulsar, porque ele pulsa como o coração. Com o ritmo. É o ritmo do coração. Ele parou de pulsar, aí deve ser cortado. Eu arrepio quando falo disso. A gente cada vez está aprendendo mais, né? Você sabe por quê? Por quê? Porque existe uma quantidade de sangue de mais ou menos aproximadamente 100 ml na placenta, que é do bebê. Esse sangue precisa retornar para o bebê e isso vai ajudar a prevenir, por exemplo, a anemia no primeiro 6 meses de vida do bebê. Tudo tem um sentido, né? E o quarto, ele tem mais controle da abdômen, a enfermeira, o médico estando presente, aceitando isso. Claro, como eu falo, existem casos e casos. É, é o momento mais incrível da vida. Nossa, a gente arrepia mesmo, né, você dar a vida. Aí você diz assim, ai Olga, mas parto normal, mas a dor, mas a cólica. Tu acha que uma mulher que não suportasse a dor de um parto, vem pra cá, tira o que seria o segundo filho? Teria o terceiro? O quarto? Ou como nossos antepassados que tinham meia dúzia de filhos. Eu tive dois filhos, parto normal. Você acha que se a dor fosse insuportável, que Deus me livre, você ia querer, você ia até o segundo e nós vamos passar tudo isso de novo? Nada. É maravilhoso. É, agora o WhatsApp, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Bom dia, tenho três partos normais, o primeiro inclusive com 17 anos, olha, e os outros com 34 e 37, mas todos no hospital. Sou a favor do parto normal, mas em casa não concordo, parece que nós estamos retrocedendo no tempo, o que é isso? Quem responde pra essa pessoa? Responde, Rony. É assim, o parto domiciliar, na verdade, o que nós trabalhamos não é como antigamente, como as parteiras tradicionais, que tinham aquele conhecimento passado de geração em geração. Por exemplo, eu trabalho com parto domiciliar já há três anos e meio, em Cascavel, nós atendemos Cascavel, Toledo, Foz, Cascavel e região. Só que nós trabalhamos, eu fiz cinco anos de enfermagem, dois anos de especialização em São Paulo, mais dois anos em Recife, num curso de parteria urbana. Quando nós vamos pra casa da mulher, nós levamos um aparato de equipamento, então a gente usa a tecnologia a nosso favor. Mas por que a mulher está procurando parto em casa então? Que muitas pessoas devem se perguntar se no hospital tem tudo. Porque no hospital o parto tem sido dramático muitas vezes e a gente tem muitas mulheres que mudam de médico, parece uma procissão. Elas vão em um e não aceitam parto normal, vão em outro e não aceitam parto normal. Aí até que elas acham um que aceita o parto normal, mas é só do jeito deles. Eles vão cortar, vão pôr aquele sorinho pra aumentar mais as dores, eles vão fazer só dessa forma. E elas pedem, olha, eu não quero que me corte, eu prefiro que rase, mas não me corte. Eu não quero soro pra aumentar a dor, só se for necessário. Mas acabam que elas têm essa dificuldade. É, eu creio que está faltando um diálogo aí no meio desse caminho, está meio confuso entre o que eu como mãe, como grávida e futura mãe quero e o que o médico quer. Às vezes o médico quer que prevaleça a vontade dele e não é por aí. Estamos falando aqui sobre o parto humanizado com a Rony, Rony L, que deve estar grávida. Então, querido, e a Liliane, vamos lá, pra gente ir encerrando. A mulher que optar por parto humanizado em casa ou em que no hospital, ela deve ter uma outra postura do que aquela que já decidiu que vai fazer cesárea desde o início da gravidez? Eu acho, Olga, eu acho que é importantíssimo que ela tenha o conhecimento das possibilidades que ela pode, hoje em dia, ter acesso. Portanto, a nível hospitalar, a conversar com o seu médico, mas que não seja isso. A informação, conhecimento é tudo. A primeira opção que ela só pensa assim, não, só existe a cesárea pra mim e pronto. Algumas pessoas até falam isso pro médico, não, eu tenho muito medo, mas é o medo do desconhecimento. Sim, sim. O que me é estranho, eu não confio, eu fico com medo, né? Isso, exatamente. Quando a mulher tem informação, ela vai perceber que nós temos uma cultura de que a cesárea é muito melhor, mas isso não é bem verdade. A cesárea é uma cirurgia excelente, que salva vidas, mas quando ela é colocada de forma, indicada de forma correta. Pra salvar essa mãe, esse filho, um caso extremo, precisa. Mas a mulher tem o direito reprodutivo de escolher qual é o parto que ela quer, né? Também aquela mulher que não quer de jeito nenhum ter um parto normal, ela tem que ser obrigada a ter um parto normal, eu acho que isso não é justo. Mas a ela, se há as que querem ter o seu parto normal, deve ser respeitado e da forma em que elas desejam. E a mulher, hoje as mulheres vêm buscando muita informação, vêm se empoderando, vêm descobrindo que são donas do seu próprio corpo e elas sabem parir. Elas só precisam ter a liberdade de ter o seu parto respeitado, da forma mais correta possível. Obrigada por terem vindo. Obrigada, Olga. Tudo de bom. Até agradecendo. Eu fico por aqui com vocês, agora você acompanha o Jornal Tarobá, primeira edição. Amanhã, 11 horas, estarei de volta contigo aqui, falando de salto alto. Você não tem ideia do dano que isso faz com o pé da gente, aliás, para o corpo, mas para a saúde. Boa tarde, até amanhã.